Loro, o pagamento do subsídio no governo oferece para cada família, estou agora a dar o claro. E a semana que o ministro da Solidariedade Social na Inclusão declara pagamento se acontece a semana. E a entrevista hoje em dia é terça-feira. Diretor, Zeral Uzi, Ministério da Solidariedade Social na Inclusão, Hattete, e a possibilidade de pagamento se acontece a fim de maio ou início fulano junho. O enjira jornalista confirma data fixa sobre pagamento. Primeiro ministro responde, governo ladau que determina lorong a tufaje subsídio. Antes de não, governo aloca milhão em São Núlores em Lima, rodando para subsídio dolar atos e da bacada uma cã, mas bem-vindo a reautorização número família Timor-Leste, sábado rio atos do Lurecim, com paro-vindos em Bema e Rússia, cento de uma cã, e na rio rua São Núlores em Lima. Também, governo alou na realocação, não se gasta milhão em Lurecim para subsídio. Felicitas, Boris, Zonico, Pinto, Giamen. Felicitas, Boris, Zonico, Pinto, Giamen. E aí Felicitas, Boris, Zonico, Pinto, Giamen.